Salve galera do youtube, como é que vocês estão, tu foavam tranquilo Então, aqui já no posto, já abastei minha moto, eu vou tomar uma água aqui, vou ter que ver Não sei não galera, eu só tô falando do meu jeitinho E eu tô com muita luz, a minha tá só o cano aqui ó Chama Meu pai é um policial, acho que eu vou lá na casa dele Chegamos lá, eu vou com vocês lá galera Espera aí galerinha E aí galerinha, nós estamos quase chegando já ó Tá pertinho já Chegando Aqui é onde é o carro do meu pai, o meu pai é um policial Tá aqui Ô policial, desculpa pelo barulho da minha moto Pai 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 Ô pai Que filho Ô pai, onde você tá indo? Ô eu ia atrás de um ladrão agora Sério pai? Sério filho Ah, então eu posso ir junto? Não, sou coisa de policial Vai embora, vai, vai, vai Ah Pai chato Eu vou olhar no meu pão Que grau e corte É, mostra que tem barulho, hein? Correndo aqui, meia-tão, 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 eu ganhei aquele grito lá porque eu posso sair, velho. Vou trocar de fora o farol. Tirar a frente. Vou colocar. Tirar. Tira. Tira, tira. Cô, tira, tira. Cô, tira. Tira, tira. Tira, tira. E o meu atão claro vai ser... Essa daqui. É o que eu peço. Olha aí, galerinha. Vou fazer uma entrega. Entrega aqui. Espera aí, galerinha. Galera, eu voltei aqui. Não tem problema, né? Minha avó me chama, né? Não tem problema, não tem problema. Não se preocupa não. Entrega. Eita, chega. Senhor, não vai parar. Não parou, não parou. Parou. Deixar juntadinha pra gasolina, né? Com as coisas. Não come. Vou fazer mais uma entrega minha. Vou ficar aqui. Olha, tá vindo festa já, ó. Cheguei. Tem uma festa aqui. Então, galera. Uma hora que eu saí da festa que eu já volto. Deixa eu parar de... Ah, senhor. Galera, eu voltei. Vamos embora. Eu preciso de um assalto lá. Corre, velho. Corre, corre, corre. Corre. Corre, velho. Que maiotão vai ser salvo. Maiotão ninguém rouba. Trocar de moto aqui na próxima. Não tem nada. Ah... Trocar de moto já, velho. Rápido, 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 rápido. Rápido, rápido. Trocar de motinho aqui. A Z800 A Z1000 A Z1000 Acho que é a Z800 Essa daqui é a Z800 A Z1000 também tá preta A Z500 A Z100 A Z1000 A Z1000 A Z1000 A Z600 Eita, reconheceu, 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 reconheceu. Eita ficou mais um chameleão, tio. Eita, não vai cabar rápido não. Eita, não vai cabar rápido não. Trocar de couro o faraúzão já. Ai, graças a Deus, eu fiz o faraúzão. Mas o policial, posso trocar de couro no faraúzão aqui? Pode. Obrigado, hein. Oi, eu gostei, eu gostei. Gostei, encostei, encostei. Tá bom. Gostei fora? Pode, se quiser. Só não viramos. O que é o policial? Pode, se quiser, oi. Tem nada, hein, não? Não, se o policial, tem nada, não. Mas se é outra coisa de couro no faraúzão, o faraúz, tava... Branca, arroz, coco, verde, 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 verde. Dá pra ir embora. Obrigado. De nada. Nossa senhora. Quase, eu fui preso pelo policial. Deixa eu ver. Ó, tá aqui de novo. Onde que é? Ah, ali, mano. Oi. Nada. Ah, nada. Deixa eu ver. Olha, 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 olha. Oi, oi. Olha, galera, vou lá no funcionário já vodca. E aí, se effector... Onde... Se insight. い... E aí... E aí...